Ah, vamos lá. Galera, é o seguinte, o evento do Shrek, né, do Shrek, do Shrek, temos o que? Não vamos pegar, obviamente, skin, não vamos comprar skin temporária, que a gente não é trouxa, então o que a gente vai focar? Podemos pegar poções felizes, só que poções felizes eu tenho 30, será que eu tenho o suficiente para poder invocar? Se tiver eu compro, se não tiver, meu amigo, não vou, então vamos lá. Poções felizes, poções felizes, eu sei que o outro a gente tem 35, a gente tem ele liberado, mais 35 iria upar, e poções felizes eu até peço para vocês olharem aqui se eu tenho ou não tenho, acho que aqui, poções felizes, são 50 também para evoluir, ou seja, não vai rolar, tá, são 50 para evoluir e não vai rolar, é simples assim, Não tenho 50, não tenho o que comprar, porque senão eu vou desperdiçar, então a gente vai mesmo no free, do free do free. Pô, big, mas por que você não pega? Porque depois você vai pegar mais um pouquinho e vai acabar completando. Cara, eu tô muito pelo meme mesmo, não vai rolar esse pouquinho depois, eu tô ligado, sei como é GG, eu prefiro comprar mesmo para garantir o rolê, tá, então esse aqui para comprar está garantido já, os 35 para poder evoluir. Retrato não vai rolar, óbvio, né, eu acho que eu vi pouquíssimas pessoas usando o retrato de Shrek, pouquíssimas mesmo, então tá bem complicado até para quem gastou dinheiro, porque, mano, sério, sério, se tem pouca gente é porque o negócio não tá legal. Ah, eu gostei do que? Vamos lá, temos a chance de comprar tudo na real, né, tirando o retrato, tirando a poção aqui, acho que não dá para comprar tudo não. Bom, vou pegar esse burrinho que eu gostei, o Shrek aqui fazendo sem palavras, que eu gostei também, líder preso e Pinóquio, cara, Pinóquio, Pinóquio, o gato irritado, os dois pouco importa, a gente pode, sei lá, pegar aqui para dizer que está mentindo alguém, tá, mas é isso. Ah, aqui eu vou pegar a descenar do mesmo e é isso, é, acabar o rolê, acabamos, um dia e pouco, como falei com vocês, a skin não vai rolar. E no gatinho de botas, gatinho de botas, botas no gatinho, cadê o bota no gatinho? Bota no gatinho, gatinho na bota, bota na bota, cadê esse danado safado, sem vergonha, salafaio. Não é esse daqui, mas eu vou pegar, né, óbvio. Ah, cadê, rapaz? Ó, esse é o Shrek aqui, ó, e cadê o gatinho de bota? Ah, aqui do lado, coisa horrível. Enfim, vamos lá também, a mesma coisa, vamos analisar. O gatinho, não vamos pegar, a skin, não vamos pegar, por mais que eu gostaria de ter pego essa skin, não vai rolar, estou na metade do rolê e eu gastei uma graninha aqui, tá. Eu comprei alguns dias, 4,90, 4,90, 4,90, e ainda assim, nem cheguei perto, metade do rolê, né. Fui trouxa com sucesso, mas merecido também, porque eu já sabia disso e fiz do mesmo jeito. Ah, quentão aqui, cara, quentão, se eu tivesse pego o quentão, talvez eu teria comprado esse rolê, né. Eu vou até olhar se eu tenho o chapéu do cavaleiro, cavaleiro, né. Não, é cavaleiro mesmo. Ah, então é, porque o gatinho é, né, é daquele jeito. E temos o menino biscoito. Menino biscoito, menino biscoito, eu acho que eu não tenho ele, até porque ele acho que é específico desse evento. Acho que é isso, né. Específico desse evento, tudo bem. E o outro chapéuzinho também é específico desse evento, porque o chapéuzinho do gatinho de botas. Então, o que a gente pode fazer? Verificar qual dos dois a gente pode, né, comprar e deixar ele com algum level. Então, vamos lá. Aqui, 100. 19 não vai dar, né, 19 nem tento, 19 não é 20. E 35, meus queridos. Tem alguma coisa interessante aqui pra baixo? Feio, ó, não gosto, não gosto do Shrek, príncipe, não é feio mesmo. Do príncipe do Shrek, na verdade, é feio mesmo. Merda e maluco, cara, nem lembro desse bagulho no desenho, no filme, ser bem sincero. O burrinho malandro seria o mais interessante aqui. A Fiona chocada, whatever, bem, bem, falta de credibilidade. O burrinho malandro seria o melhor de todos, disparado. Mas ainda acho, assim, que não seria suficiente, tá? Vamos ver se a gente tem o suficiente pra comprar os dois ou só um. Se tiver só isso aqui, vai ser só isso aqui mesmo. 35 pra liberar ele, lá ele. E burrinho também tem. Provavelmente. Provavelmente. Ah, eu poderia ter comprado, tal, não esquece. Esquece, não vou, já comprei. Vamos lá, ó. Pau. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Aqui, ó. Ah, pra o pai, eu acho que são 35 também, né? Se não me engano. Então, vamos pegar aqui. Aqui. Certo. Beleza, vamos analisar esse rolê. Olha, já que o beijinho... O que é que tem aqui? Tem um gatinho. Em beijinho temos um gatinho. E é isso, na real. De interessante, só tem um gatinho. Nem dá pra comprar fragmento desse rolê lendário, velho. É, não dá pra fazer mais nada aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos comprar o burrinho, né? Burrinho é top. Burrinho é 10. Burrinho é, né? Verdunas, Verdunas e Verdunas. Sobrou 8 medalhas que não dá pra fazer zora nenhuma. Ou seja, vamos zerar aqui, tá? Pra não deixar pra RGG. E aqui pra cima temos os beijinhos aqui agora. Novamente, mais uma vez, a skinhead ficou pela metade. Ridículo. Essa bruseira tá ridículo. Eu gastei um dinheiro, tá? Eu comprei. Mano, deve ter gasto, sei lá, uns 50 reais pra mais. Né? Comprou de 4,90 toda hora. Pra mais. Pra mais. Né? Em cada evento, então... É ridículo, é ridículo, é ridículo. O RGG tá fazendo... Ah, mas eu consegui... Mano, vai por mim. No fritipate tá... Assim, pouquíssimas pessoas pegarem, talvez na sorte. Porque veio ali, né? Os 3 coraçãozinhos logo na primeira. E já ganha 300 beijos. Aí sim, ajuda pra caramba. Não foi o meu caso. Odei pra caramba aqui. A... Deixa eu amar. Essa quebra-cabeça aqui. E mesmo assim, não achei, tá? Infelizmente, pra mim. Vamos lá. Aqui, a gente vai... O que, então? Temos os beijinhos que vamos... Não dá pra pegar o fragmento que a gente quer. Mas dá pra poder pegar o chapéu. Galera, sempre foque em coisas de artefato. Caso... Você, né? Não for pegar skin. Por quê? No artefato, você vai ganhar um bônusinho. Por mais que seja um bônusinho besta, tá? Pela cidade de caça. E também... Defesa de fantaria. Ainda assim... Ainda assim, bônus é bom, né? Ah, achei que engasguei. Bom, temos o avatar do biscoito. Whatever pra caramba mesmo. Whatever, whatever mesmo. Tanto faz isso aqui, velho. E como é... Como é... Vamos lá. Como é colaboração... Esse rolê aqui não conta, né? Conta como especial. Não conta como... Os rolê aqui que dá um pequeno bônus, né? Tipo assim, pouquíssimo bônus, mas... Ainda assim, teria um bônus. Mas o especial não conta nada. Ou seja... Se você não gostou do avatar do evento, não pega. Não faz sentido você pegar, tá? Não vou usar set de... E... Beleza. Então, o que podemos pegar? Emojis. Esse gatinho é bonitinho. Esse gatinho é bonitinho. O burrinho, whatever. Muito whatever mesmo. Ah, beleza. Ah, o retrato eu poderia pegar só pra ter, mas nunca que eu vou fazer isso aqui. Então, não. Então, o que é que te sobrou? Sobrou... O emoji de comemoração, talvez. O emoji não, o avatar, né? Vou ser bem sincero. Os dois são... Esses três aqui são muito... Nada a ver, tá? Faz. E... Vamos lá. O restante a gente gasta aqui. Os... Fazer o quê? Zerei a loja. As duas lojas, tá? E lembrando. A próxima vai ser a loja de carrinho. Quero que se lasque pra caramba. E realmente não vou... Isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. E é isso. Infelizmente, é o que a gente tem que conviver agora com o Lorde, tá? Realmente é gastar dinheiro pra ter uma coisa que seria tecnicamente de graça. Que é a skin. Mas tá bom. Big gostou da skin? Não, ridículo, ridículo, ridículo. Não consegui pegar nenhuma da skin. A skin de grato, né? De xerang. Exatamente eu a mesma coisa. Por quê, né? Porque, basicamente, a IGG, mesmo você gastando grana, tá? Você gastando grana. Não muita grana, mas gastando grana. Ainda assim, não seria possível você pegar. A não ser que você tivesse muita, mas muita sorte de aparecer as caixinhas aqui, tá? Sobrou duas. E assim, tem duas há muito tempo. Tem muito tempo mesmo que tá aqui nesse rolê com duas. Então, infelizmente, é isso. E o outro é pior ainda, tá? O outro é pior ainda. O outro tem que virar a sorte. Virar a maçãzinha infectada lá. Pra você realmente pegar os beijinhos. E aí sim, você tem a chance de pegar ela, tá? Realmente foi bem, bem ridículo esse rolê. Esse evento foi bem ridículo, em geral. E aí sim, você tem a chance de pegar ela, tá? E aí sim, você tem a chance de pegar ela, tá?